Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Karine e hoje eu vou estar trazendo um vídeo aqui para vocês no tema trator. Algumas pessoas falam que é trator, outras falam que é construção, eu não sei, eu só sei que tem trator, então para mim é trator. Tudo bem? O vídeo já tinha começado, já ele já tinha passado o pré-camado e eu decidi gravar ele para vocês, tudo bem? Ali eu já tinha passado o pré-camado de chantilly e agora eu estou passando, já depositei na verdade o meu chantilly e agora eu estou meio que alisando, meio que dando uma passada de espátula aí. A cor desse chantilly é um pouquinho de amarelo damasco com amarelo gema, tá? Para chegar nessa cor. Eu não gosto do amarelo gema em si só, porque ele é muito, mas muito amarelo, ele fica uma cor muito cheguei, então eu optei em colocar um pouquinho de damasco para dar uma quebrada naquele amarelão dele e ficar nessa tonalidade aí, tudo bem? Aqui eu estou espatulando, vendo como está ficando e tudo mais e vai passando, vai passando a espátula. Aqui eu percebi que ficou um furinho, fui lá e coloquei um pouquinho. Esse bolinho, a cliente me mandou de inspiração ele, tá? E só em cima que eu não gostei. No modelo de inspiração dela, que ela me mandou, aparentemente parece que tinha em cima, era passado o pincel. Mas olhando na foto eu já não tinha gostado tanto em cima. Não é por nada, porque às vezes dependendo do modelo do bolo, não fica legal, tá? Então no caso eu vejo isso muito, então dependendo muito da situação, eu troco o seu no verde que está tão legal, tudo bem? E aí no caso eu fiz, de acordo com o que a cliente me mandou lá, mas não gostei, tá? Eu vou acabar desnonçando, gente. Lembrando, para quem não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? Eu normalmente sempre posto bolos aqui no meu canal. E aí fica o critério de vocês, tudo bem? Quem gostar, deixa o seu like aí e ajuda o canal a crescer. Olha, eu passei o pincel, fiz o ritmoinho, mas eu desmanchei, tá, gente? Desmanchei, não mostrei vocês desmanchando para o vídeo não ficar tão comprido. Mas eu desmanchei e refei de novo espatulado. Eu achei que ia ficar muito, 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 muito informativo. Eu queria que ficasse mais um bico, como se fosse um ritmoinho, mas não deixar totalmente liso em cima, mas também não ter aquelas risquinhas aí. Tá, vocês vão entender agora. Eu vou fazer um ritmoinho, mas com a ponta da espátula. Eu acho que vai combinar mais com essa decoração, tudo bem? Principalmente por causa da lateral. Aí aqui eu estou usando com a ponta da espátula. E é isso, ó. Vi que ela ficou um defeitinho ali no meio. E vamos que vamos. Aí eu já limpei o rodapé. E agora eu vou estar passando o chantilly marrom. Olha, esse marrom, eu tingi ele com aquele, com corante em gel chocolate, com algumas gotinhas de vermelho natal. É, algumas gotinhas mesmo, tá? É só pra ele ficar com essa tonalidade mais escura. Deixei ele descansando uns 30, 40 minutos, tá? Até ele pegar a pigmentação boa antes de adicionar no bolo. Porque o que acontece, uma vez eu adicionei meu bolo sem deixar ele descansando. E acabou ficando com as pintinhas vermelhas. Então eu fiquei muito chateada. Porque depois que você deposita no bolo e você tem que retirar novamente só pra consertar uma cargadinha que você poderia ter esperando um pouquinho, né? Foi um pouquinho complicado. Eu acabei tendo que tirar porque o bolo não ficou legal. E eu fiquei toda decepcionada. Porque é um tempo perdido bastante, né? Você refaz, não faz uma decoração e tem que retirar novamente. Então, eu depois dessa eu aprendi a esperar um pouquinho mais. Então vou lá, deixei uns 30, uns 30 minutos mais ou menos descansando. E depois comecei a fazer a aplicação, tá? Aqui eu apliquei, fiz como se fosse uma serra, como se estivesse subindo uma serra, né? E tô aqui, gente, tentando deixar o mais liso possível, tá? Porque como é só uma materialzinha, só um pedacinho do bolo, é complicado. Acabei não falando. O bolo, ele tem 15 centímetros de diâmetro, tá? Por 12 de altura. Eu fiz ele um pouquinho alto. Pra ele ficar bem bonitão, né? Olha, eu não faço nem ideia o que que seria esse marrom. Mas eu creio que é um lamaçal meio endurecido. Não sei. Não faço nem ideia. Quem sabe o que que poderia ser esse hilo. Deixem aí no comentário. Mas eu não faço nem ideia o que que seria isso. Qual seria a lógica de fazer um marrom com um monte. Vocês vão ver. A lateral é toda craquelada. Eu vou fazer uns detalhezinhos, como se estivesse meio que quebrando, rachando, assim. Estreio aí. Vocês vão entender agora. É que eu tô aqui, tentando ainda deixar o mais liso possível. Aí, limpo a espátula e passa novamente. Não vai ficar perfeito, gente. Não adianta. É difícil. É aqui, ó. Eu peguei um palito de tente mesmo, tá? E fui fazendo aleatoriamente, tá? O maridão chegou aí pra conversar. A gente não dá moral aí, ele vai embora, entendeu? Aqui eu continuo fazendo esse craqueladinho, tá? É aleatoriamente, ó. Tá vendo? Sobe, desce, desce, sobe. É como se fosse fazer um jogo de cobrinha. Aleatório do aleatório mesmo, tá? Seguir a inspiração da cliente. Tudo bem? E é isso. Limpei a bandeja. Agora, olha, chocolate, eu piquei, gente. Eu piquei, deixei eles bem picadinho, tá? Na inspiração, pelo que eu entendi, é aquele... Ela pegou meio que granulado, com pedaços daqueles chocolates bem... Estilo granulado, eu não sei o nome daquilo lá. E desce, eu achei que com pedaços de chocolate ia ficar mais bonito. E realmente ficou mais bonito. Tudo bem? E é isso aí, ó. Vai jogando de acordo com esse trem aí, seguindo essa plataforma aí, tá? Até chegar ao final. E depois eu rodeei todinha a lateral do bolo, tá? Até na parte amarela. E aí, ó. Vai colocando com um cuidadinho, tudo mais. O vídeo tá um pouquinho acelerado, tá? Pra não ficar tão comprido o vídeo. Mas é isso aí, ó. Eu tô jogando bem devagarzinho mesmo, tá, gente? Com bastante cuidado pra não pular em cima do amarelo. Aí tá caindo alguns aqui na lateral do bolo, mas não tem importância nenhuma. Porque, como eu acabei de repetir, igual eu acabei de falar, vai ser colocado ali na lateral. Tudo bem? Aqui ficou um brechinho e um pedacinho de chocolate ali. Tudo bem? Esse chocolate é um chocolate fracionado, tá? Ele é o leite. Aí agora, como eu falei, ó. Vou tá colocando aqui nas lateralzinhas do bolo. E vou rodeando o bolo até o finalzinho. Aí aqui, ó. Eu não percebi que eu tinha passado aqui já no marronzinho. Mas eu vou fazer o seguinte. Aqui nesse... Nesse... Nesse nódico, eu joguei esses chocolates no chão. Eu vou dar uma pressionada. Pra ele meio que grudar no chantilly, tá? Pra não correr o risco na hora de ser transportado. Ficar saindo o chocolate. Ficar... Chocolate pra cá, outro chocolate pra lá. Então... Eu meio que pressionei, tá? No chantilly. Pra grudar mesmo. Pra fixar. Pra ele não ficar saindo. Tudo bem? Aí, ó. Eu vou tirando alguns excessos. Alguns que eu vi que não grudou, eu retirei, tá? E é isso aí. Aqui, ó. É coco ralado, tá? Tingido. De corante verde folha. Na expediência do modelo que ela me mandou, foi até a metade aí, tá? Mas eu joguei mais ou menos de acordo com aonde que eu vi que o topo ia ficar. Não, aonde ficaria legal, tá? Aqui eu parei. Aí eu joguei alguns pedacinhos ali. Alguns pedacinhos não. Bem pouquinho, né? E aí... Lá vou de novo. Eu pressionei novamente. Pra poder ficar, tá? Pra não correr o risco de ficar voando. Aqui eu vi que ficou muito estreitinho. Eu deixei de tacar mais coco aí. Tudo bem? E aqui eu vou começar a adicionar o tupper, tá? Ó, gente. Eu fiquei tão apaixonada nesse bolo. Ó, gente. Olha o desastre. A luz me acaba bem no final de semana. E naquela correria, esse foi o primeiro bolo do final de semana. Era no sábado. Ainda era muito pouco da tarde. Quando eu comecei a decorar os bolos, já acaba a energia. Aí o desespero tomou conta, né? Do coração, né? Porque eu ainda tinha alguns bolos pra confeitar. E a luz tinha acabado. Mas aí eu falei, vou continuar decorando aqui. Quem sabe volta, né? Por isso ficou escuro aí, tá? Mas não liga não. Agora vai voltar. Graças a Deus, né? Olha os tratorzinhos. Não sei o nome de cada um. Mas pra mim é tudo trator. Um cone. Eu acho que é cone. Ai, a luz voltou. E aqui é o tratorzinho. Ele meio que subiu nessa serrinha aí. E aqui é o conezinho. E é isso, gente. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, tá? O resultado foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Beijo. Fica com Deus. E aí Tchau, tchau.